Não sei, vamos ver. Eu vou ver o cavaco, a coisa a gente compra um avião. Compra o avião? Cara, a gente... Comprar um avião? Muito bom, hein? Eu falei agora e nem percebi. Comprar o avião, ele batalhou um milhão. Ele falou de uma maneira assim que eu... Deve ter que comprar um avião? Comprar o avião, eu consegui comprar ali uma... Inclusive, ah, sério, de novo, você fez a mesma merda? Eu não acionei o bagulho pra não te fuder, eu saí pro lado e você me bateu. Você saiu pro lado foi cacete nenhum, seu mentiroso. Você foi a parada. Caralho, mano, esse é um carro aqui. E como eu falei isso em vídeo, no título do vídeo vai ser Comprei um avião e um avião na Thumb. E eu vou pôr que o Kroos comprou um avião no meu título. Sai, pô. É um bom título. Porra, cara. Tá falando numa naturalidade, tá ligado? Ah, mas isso aqui tá acontecendo aqui. Vou ver as doleícias aí que o cavaco te ganhou. Zé, era esse que é o teste. Vou comprar um avião só em bits. Merda. Não dá pra acionar o foguetinho aqui, não. Vai, foguete. Fudeu. Ah, cara, meu pai do céu, velho. Carrega no ar, só com as rodas no chão. Eita. Vagabundo. Ah, meu Deus, esse fineco. Vai, vai. Eu vou ter piedade, hein, cavaco. O quê? O zero, o zero chegou aqui. Ah, mano. Tive piedade. Vamos ver se terão comigo. Muito bom. Peraí, cavaco, cavaco. Ah, ele caiu sozinho. Dá uns cavaco, me viu e caiu. Não, não explode, cara. Não vai dando o fineco, cara. Tem alguém vindo no fineco? Eu. Caraca, é sério mesmo? O quê, Dinato? O bagulhinho aqui pra todo mundo passar? Ah, mas dá pra... É, não deu muito certo. Ah, mano, tem hora que vai de mais, tem hora que vai de menos. Como tu sabe? Só falei pra você usar tudo que é arrombado, velho. Ah, eu caí na frente do bagulho. Rampar embrasadão. Rise, muito fácil. Ih, eu tava errando pra caralho. Ah, nem precisava. Nossa. Tava errando pra carajo? Tava, velho. Alguém disse carajo, arriba. Carajo, meu. Eu lembro aqui na Caribe, olha que eu ia aí à noite. Tinha hora que entrava umas vaquinhas, tá ligado? Hã? Parece que a balada tinha um palco central de dança, tá ligado? E aí chegava uma hora que era tipo um show. Aí entrava uns caras vestidos de vaca com as tequilas na mão, tá ligado? Aí pegava as mulheres, botava no palco, jogava tequila na boca. Era a maior putaria da porra. Ah, no palco. Colocava ela no palco. É, no palco. No palco é depois. Pegava a mulher na tequila, o palco na mulher. Ah, mas... Tá em um lugarzinho que eu fiz uma festinha, hein, velho. Puta que pariu. Falar até baixo aqui. Mas ela pode assistir esse vídeo depois. É, no caso. Não, mas ela sabe, velho. Valeu! Cara, nenhuma mulher namora com cara nenhum se não souber, tá ligado? Inclusive a mãe dela falou pra sair mesmo namorar com esse cara aí. Tem certeza? Esse lixo. Tem certeza? Acabou a corrida já. Beleza. Tá ótimo. Tchau, gente. Deu papo. Tchau.